Jogou dividindo, Jorge Wagner tira, joga com Miranda, parece uma marcação de Edu Cardelli, corre muito o time do Atlético. O Atlético já tem essa recomposição defensiva. Esse crescimento se leva ao trabalho da comissão técnica do Celso Rosco, porque o Atlético estava morrendo dentro de campo, quando saiu o Emerson Leão, conseguia jogar com 10 minutos no segundo tempo, o time já estava com a linha no chão, e ele recuperou esse time fisicamente. Luiz, Jorginho, esse é o primeiro jogo do Serginho como titular, depois de uma grave lesão no joelho direito, que o deixou 9 meses parado e o gol, uma homenagem a Filipe de apenas 2 meses. Alton em grande estilo, Eduardo Costa faz o toque para o Borges, tendo um giro, e Alton Filipe tirou. Temos 11 minutos no segundo tempo, vai dando o Atlético, o Atlético vai conquistando 3 pontos importantes, vai voltando a liderança, Borges, o São Paulo tenta um gol, tenta não perder hoje aqui, a vitória seria importante para o São Paulo. Mas nesse momento até um empate já seria melhor. E lá vem a Deluiz, bola longa demais para ele, Denis. Momento do São Paulo, Zé, que é um São Paulo, nós temos um São Paulo brigando para não cair, um São Paulo brigando para não ficar nas últimas posições. E que o domingo enfrenta ninguém menos que o Santos, um clássico regional, momento de tensão, certamente, duvido que o São Paulo consiga só terminar no jogo de hoje, isso vai levantar muitas dúvidas sobre a demissão do Morici. Luiz, sinceramente, vai ter uma semana agitada o São Paulo. Diego Tardelli, levantou a cabeça, passou pelo Zé Luiz, volta o lance. Júnior, Tardelli, Júnior, Eduardo Costa. O Atlético vai chegando à liderança, o São Paulo vai ficando em 15º lugar. Definitivamente o torcedor do São Paulo não está acostumado a uma campanha dessas. E aí é cruel com o Ricardo Gomes, chegou agora, não é o culpado pela situação do time. Mas certa, você não tem nenhuma dúvida, pelo que a gente conhece da torcida do São Paulo, o nome do Morici vai pintar um tensionamento acessível. O torcedor do Atlético está encantado com o time do Celso Rote. Dois para o Atlético, zero para o São Paulo. Luiz, o Atlético não perde para o São Paulo, no Mineirão, há 18 anos. A última derrota foi em fevereiro de 91. Aí sim foi uma agulhada, 5 a 0 para o São Paulo. Bola para Hernanes, toque de primeira para ninguém. Bola para a Aranha. Está jogando o Erley. Brasília e não ao vivo no Sport TV e no Sport TV HD, nesse sábado. Luminense e Goiás, para todo o Brasil, menos o estado do Rio de Janeiro, às 6h20 da tarde. Domingo, às 5h30, tem Sport Havaí, menos para o estado de Pernambuco. E na sequência, tudo dá uma rodada para você no Troca de Passos. 3, 7, vão aparecer com urgência ao vivo. A cruzou do Serginho. Beltran, Alex Bruno, de novo o Serginho. O segundo gol, volta para trás. Amarelo para Borges. Também estava pendurado, Luiz. Então, são dois jogadores já fora do jogo contra o São Paulo. Borges e José Luiz, ambos tomaram o terceiro. No Atlético, o Diego Tardelli está fora do próximo jogo, não é isso, José Luiz? Exatamente. Não vai enfrentar a vitória em Salvador. O principal considerável, porque a vitória é um barradão. É um time muito, muito forte. Ganhou todos os jogos que fez o barradão, a vitória até agora. Categoria do Hernanes, passa por dois. É um futebol elegante, Hernanes. Então, jogada no meio. Segundo Jorge Wagner. Dagoberto se apresenta. O ataque do São Paulo é perigoso. Dagoberto na entrada da área. Sobra do São Paulo de Jorge Wagner. Hernanes pedia. E o futebol do toque para o Zúlio César. E o Jean na tabela. Jean. O vencido da Bahia. Hernanes com espaço até para o chute. De longe, Hernanes acreditou. Aranha. Bola muito perigosa, traiçoeira, que quica na frente do goleiro. Veja o chute do Hernanes. A curva, a bola quicando na frente do Aranha. E parece que o Aranha sentiu, Luiz. Pode ter sentido um pouco de vergonha. Eu não vou o tempo da bola. Levou a mão ali na coxa esquerda e caiu logo. Bob Faria e André Rizek nos comentários. Partido interrompido, a gente aproveita para mostrar o gol do Christian. Corinthians, campeão da Copa do Brasil. Já garantido na Libertadores. Fez o terceiro com o Christian. Christian, um jogador que vinha sendo pouco aproveitado no Flamengo. Entrou como uma luva no time do Mano Menezes. E chuta muito bem. E o próprio Mano, outro dia, na lenda, confessou que estava positivamente surpresa. Para aquele que trouxe o Christian. Diz que ficou surpresa até pelo desempenho dele com o primeiro volante. Uma pessoa que não desempenhava no Flamengo. Está muito bem com isso. Escanteio para o São Paulo. Jorge Wagner na primeira trave. Baixo demais, cumpriu demais. Atlético 2, São Paulo 0. Na sequência do futebol. Todas as notícias para você com Vanessa Richie. Vem aí o Spock News. Jorge Wagner na primeira trave. Mais uma tentativa para o Zé Luiz. Eduardo Costa. Zé Luiz. Liga pela parte de bola do São Paulo. Júnior de primeira. Usando toda a sua experiência, sua visão de jogo. É de Luiz. Tem velocidade. Tirou o Jean. Errou o passe para o Tardelho. Ganha Júnior César. Dagoberto. Se atrapalha com a bola. Jorge Magno. São Paulo já fez uma alteração no primeiro tempo. O Zé Luiz é um machucado para a entrada do Hernandes. O Zé que você mexeria nesse momento no time do São Paulo? Olha, estou olhando para o banco aqui. Bosco, Washington, Arouca, Richarlison, Oscar, Aisler. O São Paulo está perdendo o jogo. Poderia colocar o Washington. Embora a fase de nenhum desses. Então no banco você jogou. O Arouca não jogou, jogou mal. Só que não mexer também não vai mudar em área. Eu tentaria colocar o Washington, torcedor atacante. Alçar umas bolas na área. Perdido por dois, Luiz. O melhor arriscado que continuar assim. Zé Luiz saiu com o bole tudo. É, a pouco disso, o Ricardo Gomes olhou para o banco. Para o banco de reservas não, né? Para os jogadores. Reservas que estão no aquecimento atrás do gol. Olhou, olhou. Não tomou decisão nenhuma. E agora sim, parece que tomou uma decisão. Alguém vai para o jogo e é o Richarlison. Richarlison foi chamado pelo técnico do São Paulo. Cruzamento do Jorge Wagner. É escanteio para o São Paulo. Rizek citava. Com a entrada do Washington, o São Paulo ganharia um cabeceador. Muito bom. Ganharia, poderia. Olha só, uma bola alçada agora, segunda opção. Jean Rolte Miranda vem cantar a cabeçada. É escanteio para o São Paulo. Sobra do São Paulo na entrada da área. Fernandes. Prende. Faz o cruzamento para o José Luiz. Mais uma sobra aqui do São Paulo. Lá do aberto, mano a mano. José Luiz ficou caído. Está caído o jogador do São Paulo na entrada da grande área. Lá vem o Atlético. Elton Felipe faz o lançamento. Para o Éder Luiz, do jeito que ele gosta. Já deixou o Eduardo Costa para trás. Veio na cobertura o Júnior César. Chamou a atenção a facilidade que o Éder Luiz passou pelo Eduardo Costa. Que aparentemente chegou praticamente a desistir do lance, Rizek. Veja, ele para quase. É, e aí é estranho, sinceramente. O Eduardo Costa não saiu para entrar o Richarlison. Seria a alteração mais óbvia que eu veria no time a sair do Eduardo Costa. Porque não está ganhando nenhuma na corrida. O Richarlison, pelo menos, uma fase técnica à parte, é um jogador veloz. Veio com muita velocidade o Júnior César. E tem gol no Sport no Pacaembu. Vandinho. Três para o Corinthians, dois para o Sport. Carlos Tireto. Saia o Zé Luiz para a entrada do Richarlison. Se ele também ajuda aqui agora, quem vai jogar de lateral direito no São Paulo? Qual que é essa mexida aqui, sinceramente, daqui de cima eu estranho? Acho que o Jean veio aqui para a direita. O Jean, camisa aqui. É, isso mesmo. É, isso mesmo. Olha, eu não acho que foi a mexida mais feliz, não. Se é para você colocar o Richarlison, se é da força no meu campo, que você tirasse o Eduardo Costa, na minha opinião, Luiz. E o São Paulo erra passos fáceis. O São Paulo se complica demais em lances bobos, na saída de jogo. O torcedor do São Paulo não está acostumado a esse tipo de atuação. Em contrapartida, o torcedor do Atlético está se acostumando a ver esse time pegador, um time em velocidade, mas um dois com muita rapidez. E essa movimentação do Éder Luiz e do Diego Tadeli, que confunde a marcação adversária. Olha o Éder Luiz. Uma hora está na esquerda, uma hora está na direita. O Diego Tadeli enfiado na área, o Carlos Alberto está jogando aberto quase como um ponto. Spocker vem em PFC, Brasileirão 2009. Super 15 Telefônica. Mais economia em ligações DTD. Você escutou o Celso Rotti. O engraçado que ele chamou o Éder para ajudar na marcação, depois ele sai, sai, do peito pela bola. Odeio o pai, né? E por isso que não muda. Pois não, Josino? E o Celso parece que está gostando do que vê, né? Não sinalizou nenhuma mudança até o momento, já colocou os jogadores no aquecimento, mas até agora não sinalizou chamar ninguém. Júnior. Vai voltando a liderança o Atlético do Celso Rotti. Passe errado do Éder Luiz para o Júnior. Hernanes.